...atacando, né, com o segundo tempo a gente foi mais controlado, foi melhor, mas no primeiro tempo a gente sofreu e a gente tem que trabalhar para melhorar isso. São seis jogos, né, são seis jogos, ah tá, quatro jogos no Campeonato Brasileiro, depois pela Copa do Brasil. Olha, o clube me conhece muito bem, não tô sabendo de nada, fiquei direcionado ao jogo, viemos para o jogo, não tenho informação nenhuma e quem pode responder por isso, se é o meu último jogo, se não é, é a diretoria do Corinthians e o presidente, né, fiquei forte, fiquei focado e virado totalmente para o jogo, não tenho informação nenhuma. O Oswaldo tem, eu lembro muito do Fábio Márcia Geriá, que trabalhou com ele muito, e sei que o que falou muito bem, né, é um cara vencedor dentro do clube, né, cara que conquistou, que já fez bons trabalhos, experiente, e eu sou funcionário do Corinthians, então, se for delegado, para eu fazer, eu volto para a minha função, normalmente, isso eu já ficou, sempre falei que eu ia trabalhar o dia a dia, viver o dia a dia, ciente de toda a situação dentro do mundo. Obrigada. A minha resposta acaba sendo igual aos jogadores, realmente não sabemos o que vai acontecer. Sou treinador até segunda ordem, na hora que ele for anunciado, volto para a minha função normal, se ele for anunciado. Mas quem pode responder é só a diretoria e o presidente. E não trouxemos essa conversa com a preleção para o jogo para nada. Nós trabalhamos até ontem, viajamos e viemos para o jogo e não trouxemos esse assunto para dentro do desejo. Muito bem.